Oi gente, bom dia! Eu vim aqui mostrar essa petúnia que tá com três meses de vida. Vocês sabem, né? Eu mostrei o vídeo plantando ela e a semente num pote há quase mais ou menos três meses atrás. E eu vou desenformar essa hoje, que ela tá pronta pra vir pro vaso, vaso maior. Fiz um buraco ali. Essa aqui também tá pronta pra desenformar. Eu vou desenformar ela também, vocês vão ver. Não nesse vídeo, no outro vídeo. Aqui também, ó, tá com a florzinha abrindo. Vamos nessa aqui primeiro. Veja aqui, Rebeca, filma assim. Primeiro nós vamos assim. Primeiro nós vamos, pra poder ficar... Quero que essa saia perfeita pra vocês verem. Passar uma faca aqui no cantinho. Tá mostrando na perna. Isso. Pra poder desenformar direitinho. Ela tá seca essa terra, não molhei hoje. Pra ver se essa sai inteira, né? E não tem acesso a nenhuma raiz. Vamos lá. Que dá certo. Vamos ver. Vamos ver se essa aqui não me decepciona, né? Não esfarela tudo. Sai inteiro esse torrão. Vamos ver. Ó, já tá esfarelando já. Ai, meu Deus. Sai inteiro o torrão, por favor. Consegui. Vou acabar quebrando esse pote, pra esse torrão sair inteiro. Não consigo. Não. Não pode ter acesso a essa... Essa raiz de jeito nenhum. Senão ela morre. Ah, tá saindo. Vamos ver. Bora, rapaz. Ei, ó. Esse quase que saiu inteiro, gente. Olha aqui a raiz aqui, tá vendo? Dá pra ver a raiz. Não é bom botar a mão, gente. De jeito nenhum nessa raiz. Ó. Não deixa ela assim. Não é bom mexer muito não, porque senão ela morre. Hoje eu também não tenho aqui casca de banana, nem casca de ovos. Casca de ovo aqui, né? Não tenho pó de café. Nem casca de banana. Mas seria o ideal. Porque é adubo, né? Vitamina pra essa planta. Bom, não vou mexer muito não. Pra ela não morrer. Agora vamos encher aqui de terra. Olha, bom. Eu queria muito que tivesse casca de banana pra botar aqui. Não tem nada não. Quando eu tiver, eu faço um buraquinho aqui do lado e boto. Tá linda, né, gente? Olha, não vou botar ela no sol, tá? Porque as outras minhas morreram. Tipo assim, você mexeu na planta, trocou ela de lugar, mexeu na raiz dela assim. Ela tem que ficar uns cinco dias sem ir pro sol. Eu esqueci desse detalhe. Não pode. Senão ela vai murchar. Tá? Não esquece não, gente. Ó. Fez essa troca. Mexeu na planta. Você mexeu na raiz dela. Querendo ou não, você mexeu na raiz dela. Aí você deixa ela uns cinco dias sem sol. Sem pegar sol. Aí depois de cinco dias, uma semana, mais ou menos. Aí ela pode pegar sol. Mas, esse sol de verão, eu não recomendo deixar a petúnia nesse sol de verão, não. Tá? Não recomendo. Porque ela pode não aguentar. No sol de verão, é bom ela pegar só o solzinho da manhã. Não, fraquinho. Bem fraquinho. Entendeu? Eu perdi aquelas outras duas porque eu troquei de vaso, já coloquei no sol. Esqueci, gente. Minha cabeça. Só Jesus na causa. Não pode. Você trocar a planta de vaso assim, você não pode botar logo ela no sol, não. Porque ela murcha mesmo. Ela tem que ficar uma semana longe do sol. E a água também é pouca. A petúnia não gosta muito de água. A petúnia, ela é muito frágil, gente. Eu não sei nem como eu consegui chegar até aqui. Sinceramente. Três meses de vida, eu desenformando elas. Isso aqui também tá quase ouvindo o botão aqui, ó. Eu não sei como eu consegui chegar até aqui. A petúnia é muito frágil. Tem que ter muito cuidado na hora de desenformar. Desenformar do jeito que eu mostrei. Sem botar a mão na raiz dela. Nada de sol muito forte. O sol da manhã. Aquele da manhã. Ai, espetei o dedo. Também não gosta de muita água. Tem que ser água uma vez por dia. Ai, espetei o dedo aqui. Bom, gente. É isso. Vou parar, senão o vídeo vai ficar muito grande. Fica pra vocês verem, né? Vou fazer outro vídeo plantando essa daqui. Essa roxinha aqui. Em outro vaso. Não bota nesse vídeo aqui não. Senão esse vídeo vai ficar muito grande. Tá bom, gente? Não bota no sol forte não, tá? Não bota no sol forte. Água uma vez por dia. Eu não gosto também de muita água não. É isso, gente. Beijo. Até a próxima. Fui.